A fria do rei que tem Gera-alreia, a prata e greia Duma branca, a desidense estende Os portugueses, uma mensal Senta-proite, dos manjos A extravida, da visual A pregueta de louvor Os portugueses, uma mensal Senta-proite, dos manjos A extravida, da visual A extravida, da visual A pregueta de louvor Música Música Música